Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar o meu celular Olha só, ele está aqui dentro E quando eu chegar em casa eu vou mostrar ele para vocês Vai ser muito legal, então deixa o like, tá bom? Até daqui a pouco Chegamos em casa, fomos na loja, compramos o celular de Sara Ela está aqui na alegria Sara começou a juntar dinheiro no cofre E disse que só ia juntar, só ia quebrar o cofre Quando ela tivesse o dinheiro para comprar esse celular Só que ela começou a ficar muito ansiosa por esse celular E a gente quebramos o cofre bem antes de ter o dinheiro completo E aí colocamos no cartão a diferença Não, não deu, nós colocamos a diferença no cartão de crédito Porque o dinheiro não foi nem a metade do celular Pessoal, eu estava tão nervosa que eu achei que nem eu, que eu nem ia conseguir comprar meu celular Só que eu não ia conseguir comprar meu celular Ela estava achando que a gente ia enganar ela, ia desdrabar ela, enrolar ela na loja E iríamos sair da loja sem o celular dela Eu estava achando que eu não ia conseguir comprar meu celular Só que a gente conseguiu comprar ele Pronto, e Sara agora vai mostrar para vocês Vamos lá, Sara Vamos Abra aí que o pessoal quer ver o seu bendito Qual é a marca dele? Essa marca aí No Tectoy Tectoy A garantia A garantia deles Essa marca aqui Nós não conhecemos bem ela Mas Vamos tentar a sorte Vamos abrir Pessoal, será que tem a tapinha? Meu pai do céu Olha 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 Ligou 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 Ele ligou Do lado Ai Meu Deus Ele está aqui Eu posso tirar esses negócios Pode Tira aqui Aqui Olha 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 Estou tirando Aqui tem muito É lindo Ligou Do nada Ligou Do nada Eu não sei se eu quebrei Mostra o fundo dele Aí Olha Olha Que coisa Legal É linda Meu pai Isso é lindo Olha Que coisa mais linda É muito bonito Tem uma tela Aqui Tem mais aí Tem 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 uma capinha Ah Vem com a capa Legal Eu ia comprar a capa Nem precisa comprar a capa Agora Olha Vou colocar aqui Coloque Só precisa botar a película Gostei Eu vou ficar com ele assim Por enquanto Não tem problema Olha Tem mais o que aí Dentro da caixa Manual Isso aí A gente não Não tem paciência De ler Isso aqui O certo era a lei Olha o que eu achei Isso aí é para tirar Para colocar o chip Ah Isso aí é coisa Para o senhor Para a mamãe Olha 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 só A película A gente vai colocar Eu vou segurar O celular Para o papai Colocar película Né papai Olha só Essa película Não vai ser essa não Vamos colocar a outra Ah Olha só O carregador Carregador Fone de ouvido Tem fone de ouvido Pode deixar isso né Pode A gente não Fone de ouvido O cabo do fone Esse fone é meu Será Não é não Espera aí Senão vai rasgar tudo Ah é Não tem uma Aqui Rasga essa luzinha Aqui Olha só pessoal Deve ser o fone É o fone de ouvido Não é difícil Já estou ficando Sem um pouquinho De paciência Mas Está ansiosa né Não Está sem paciência Está sem paciência Isso é difícil Dá oi mamãe Oi Esse fone é meu Você vai pegar o meu Até porque pessoal A Sarah já mordeu O meu fone todinho Já o cabo Ela vai ficar com o meu Vou ficar com o dela Não O fone agora é meu Porque eu não tenho fone Deixa eu ver A mamãe não gosta Do fone de ouvido Sim A mamãe não gosta Porque não Encaixa no ouvido Olha que lindinho Ah perfeitamente Esse vai se encaixar No meu ouvido Lentinho Chega Ó Não segura Segura Olha que lindo Vem da caixinha e tudo Perfeito Que é que torre Tirou uma dessa marca Segura assim Um celular Que veio com carregador Ligou Um fone de ouvido Ligou Com capinha Com película Sensacional Será que eu não quero usar agora Né Guarda Isso aqui é o que Aqui é umas capinhas As capinhas Cadê a capinha As capinhas de colocar aqui Deve ser É Pronto Guarda ele O que você vai Vamos ligar o celular O que você vai usar geralmente É só isso daqui Por enquanto Como é que liga Iniciar Coloca iniciar Boa Tá indo Agora é apertando a onda Agora tem que colocar a senha da internet Que eu mesmo não dou lembrada agora Tenho que esperar a mamãe Falar É seu primeiro celular novo, né? E eu amei o fone de ouvido Qual era o seu celular? O papai Lembra que eu sempre tava pedindo Fone de ouvido Sem fio Aí eu tenho Sem fio É isso aí Acertou em cheio E Eu vou deixar ele igual Qual era o seu celular Antes desse? Era o celular Mamãe Bate o meu celular Que eu tava Era um Motorola É um Motorola Esse era esse daqui Vira o outro lado Olha só Meu celularzinho bom Aqui Eu usei esse celular há muito tempo Muito bonzinho Esse celular Pessoal Depois eu vou colocar um fundo aqui Nós vamos ter que fazer algumas coisas aqui Na configuração Essa é a tela do celular de Sara E já vem tudo Olha Já vem jogo Já vem um monte de coisa Só que tem que colocar algumas contas E depois eu vou poder mexer à vontade Só que por enquanto eu vou ficar brincando Até o papai e a mamãe consertar Colocar algumas coisas E pessoal Aquele homem que tava andando comigo Era o meu tio Israel Se vocês não conhecem ele Vai lá no meu vídeo Do meu aniversário de 7 anos Que eu tirei uma foto com ele Ele era o meu tio Então Beijos Tchau Tchau papai Tchau pessoal Até os próximos vídeos Até os próximos vídeos Fui Jesus Muda a minha vida Muda o meu